O HPM, o Hospital da Polícia Militar, aqui em Teresina, abre as portas para atendimento à população aos sábados. Sobre esse assunto eu converso agora com o diretor-geral do HPM, o Coronel Marques. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, diretor, agora sábado passado o hospital abriu as portas, eu vou dizer assim, para atender a população. O que significa? É uma espécie de mutirão? São ações voltadas já dentro do projeto, do cronograma do hospital? O que significa? Na realidade é uma abertura oficial do hospital aos sábados. Devido à fila, à grande demanda ainda que existe de cirurgias, a gente resolveu criar esse espaço. Por isso que abrimos o hospital aos sábados para atender a população. Tanto na parte de consultas, na parte ambulatorial, como na parte de cirurgia. E assim a gente conseguir dar um incremento na ordem de 20% no aumento de cirurgias no HPM. Quem pode ser atendido no Hospital da Polícia? A população de modo geral. Isso é bom, é uma pergunta até que às vezes muita gente tem dúvida, acha que o Hospital da Polícia Militar só é para militares. Na realidade a gente atende a população de modo geral. A população se dirige ao portinho, a um hospital do bairro, solicita a consulta para o HPM e lá ele se dirigindo ao HPM, ele marca a sua consulta com o médico e se for necessário marca a cirurgia também. Diretor, em um momento em que o Estado vive hoje uma situação, eu vou dizer, polêmica no que diz respeito à saúde pública, qual é a estrutura hoje do Hospital da Polícia Militar? Até porque eu acredito que outras pessoas também pensam como eu. Aí em outros estados, em outras cidades, os hospitais, o Hospital Naval, o Hospital da Polícia, Exército, enfim, eles têm a preferência do público por conta da estrutura, do atendimento qualificado, enfim. E aqui em Teresina, o que a gente pode dizer do HPM? O HPM hoje é um hospital bem estruturado, um hospital de referência, principalmente na área de trauma, de traumatologia. Entendeu? Então, é um hospital hoje que é bem procurado pela população, é um hospital que tem o seu nome reconhecido há bastante tempo e a gente tem trabalhado para melhorar. É por isso que a gente está fazendo essas ações, abrindo o hospital sábado, que a gente consiga dar uma melhor qualidade de atendimento a todos os nossos usuários do sistema. O senhor citou agora há pouco que o hospital não atende só militares e seus familiares, a população em geral, mas para ser atendido lá precisa ser encaminhado? Precisa ser encaminhado através do hospital, do bairro, que a gente chama de Portinho, onde ele tira a consulta direcionada para o hospital e ali com a data e o horário já agendado. E ali ele se dirige para o hospital para ser atendido. Com esse atendimento durante o sábado, o senhor citou que chega a aumentar em 20%. A gente chega a dar um incremento a mais de 20% em termos de cirurgias e no atendimento ambulatorial. Em relação às filas hoje do hospital, a fila de cirurgia, por exemplo, ou de cirurgias, é grande? É uma fila razoavelmente grande, mas hoje o estado em conjunto, o secretário, ontem tivemos com o secretário estadual de saúde, onde todos os diretores, todos os hospitais, estamos empenhados de melhorar a qualidade, de aumentar esse serviço para que a gente possa conseguir reduzir a fila da população, tanto por cirurgias como por consultas. O senhor falou agora traumatologia que se destaca no hospital. Quais são as outras especialidades que o HP oferece? Nós temos em torno de mais de 19 especialidades, mas a mais procuradas hoje é a parte de ortopedia, a parte de ginecologia e de cirurgias gerais. Falando da estrutura física do hospital, como é que está hoje? Tem previsão para a inauguração de novos leitos? Nós temos a previsão de inauguração de uma UTI com 10 leitos, acho que ela está pronta, mas agora estamos faltando só a parte de RH, de pessoas, estamos trabalhando com a secretaria, com a CESAP, Secretaria de Saúde, para que a gente possa contratar esses profissionais e fazer a abertura da UTI. E estamos também com a parceria com a Uninova FAP, onde nós vamos fazer um convênio para a abertura de mais de 30 leitos. Interessante. Com a abertura da UTI, significa dizer que o hospital passa a atender alta complexidade ou não necessariamente? Isso. A gente sai hoje, o HPM é um hospital que atende pequena e média complexidade. Com a abertura da UTI, a gente passa a atender alta complexidade. O senhor citou agora há pouco parceria com universidades. É possível que o hospital possa também, digamos, transformar-se um hospital escola? Não, sem dúvida. É uma meta também da direção, através dessas parcerias com faculdades, que a gente possa transformar, através do convênio com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, fazer essa transformação do hospital escola. Sendo assim, a gente possa levar os residentes das faculdades para dentro do hospital, melhorando assim o atendimento ao usuário. E assim o hospital também ganha um incremento em torno de 30% em cima das suas receitas. Eu lembro que há alguns anos o próprio governador Wellington Dias, ele inaugurou, acho que é uma espécie de anexo ali do hospital, o setor odontológico, onde o atendimento é voltado para crianças e jovens com deficiência. Continua funcionando? Continua funcionando. Continua funcionando. Tanto a parte de odontologia normal, como esse setor específico foi criado para crianças com deficiência. E o HPM também está presente nos bairros? Pronto, esse é um grande projeto, um projeto lançado pela atual gestão também, onde a gente viu a necessidade de integrar o hospital à comunidade. Então, a carência que tem a nossa população, nós tivemos essa ideia de levar o HPM nos bairros. Então, uma vez por mês, através de parcerias com a prefeitura e outros órgãos, o HPM sai com seus profissionais de dentro do hospital e vai até os bairros fazer atendimentos na parte de fisioterapia, na parte de enfermagem, na parte de nutrição, na parte de psicologia. Estamos também levando médicos para fazer atendimentos. Estamos preparando consultório onotológico também nas próximas edições para poder a gente fazer atendimentos onotológicos. Então, assim, é uma satisfação muito grande de a gente estar próximo da população e a gente ver aquela carência, aquela pessoa que às vezes durante a semana não pode sair do seu emprego, do seu lar, não tem condições, às vezes, de ir para um hospital. E ali a gente consegue prestar aquela assistência, aquela pessoa ali que às vezes tanto precisa. Com certeza. O senhor só está à frente do hospital há três meses. Há três meses. Acabou de abrir a porta, praticamente. E o senhor só, até agora, aqui na nossa conversa, só falou de coisas boas, de atendimento voltado para a população. Aí eu pergunto, tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar, se eu perguntar quais são as suas metas à frente do HPM? Nós temos muitas metas, uma delas é a gente dobrar o número de cirurgias. Hoje a gente tem em torno, a gente consegue fazer 500 cirurgias por mês e a nossa meta é até o final do ano a gente dobrar, conseguir a mil cirurgias. Então, essa é a grande meta que nós temos no hospital, porque a gente vai conseguir reduzir a fila de espera da população. Que bom. Como eu disse, o senhor só trouxe notícias boas, repito, em um momento em que a saúde pública estadual passa por situações complicadas, contenção de despesas, enfim, eu acredito que quem está assistindo a gente agora fica muito feliz. Eu, particularmente, acredito muito no trabalho do hospital HPM, do hospital da Polícia Militar, inclusive, eu vou citar aqui o nome do diretor técnico, né? O senhor pode me partir se eu estiver errado. Doutor Leandro Ponce. Conheço o trabalho dele, sei que é excelente, eu acredito que de todo o quadro de profissionais do hospital deve ser assim também. Não, sem dúvida. O HPM é formado por grandes profissionais e são com eles que a gente consegue botar em prática todas essas ações. Porque, assim, eu sou apenas o diretor, né? Mas são todos os funcionários, todos os nossos colaboradores é que realmente conseguem dar esse resultado, assim, tão importante hoje que o HPM faz. Ok. Diretor, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela vida. Obrigado. Estamos sempre à disposição.